Música Alicate prensa terminais da Bovenal, o Juventino vai explicar pra gente qual é a diferença entre esses três alicates, vamos lá. Bom, vamos lá. O alicate prensa terminal Bovenal que a gente vai ver aqui em primeiro lugar é o APTM6. O que muda são o que? A dentição dele é específica para alguns tipos de plugues, para que sejam prensados os terminais da forma correta. Ele vai de 0,5 até 6 milímetros quadrados de capacidade. O outro item que nós temos aqui é o APTM10, que é também alicate prensa terminal, com um tipo de dentição diferenciada para plugues específicos também. Capacidade de 0,5 até 10 milímetros quadrados e o outro é o APTM35, que também é alicate prensa terminal, com diâmetros maiores. Ele vai de 10 milímetros quadrados até 35 milímetros quadrados e atende toda essa necessidade do mercado elétrico, principalmente, o elétrico industrial e o elétrico mais leve também. Certo, o elétrico industrial e o elétrico mais leve. Isso. Muito bem, do Ultramáquinas, a marca das melhores marcas. E aí Você. E aí E aí E aí